E agora é o rap mais insano do Gojeta, vocês sabem que no filme vai ter o Gojeta e eu tô ansioso, bora lá, lembrando que o MegaRap é muito bom e começou. Vegeta, me ajuda aqui. O que foi? A verdade é que infelizmente não existe nenhuma forma de derrotar esse canalha se a gente não fizer a fusão e unir os nossos poderes. Você está acredito, Vegeta? Vimos um poder crescente, parecer inalcançável. Uma evolução latente, emanar de um monstro idomável. Lutando com toda a força, mas ele era insuperável. Fazendo frente ao demônio e a pressão do King implacável. Pro olho bebê que reis e imperadores invejavam. Desde criança os indícios do seu poder se mostravam. Um demônio indestrutível passava a ser controlado. Numa luta imprevisível e o mental descontrolado. Nosso declínio visível forçou a nossa união. Após o tocar de dedos, dançando e erguendo as mãos. Uma fusão metamoro trazia a nossa ascensão. Mais poderoso que Deus, estupou sua destruição. Novo guerreiro em ação, não sou Goku nem Vegeta. Mas dele sou a junção, e nem Vegeta reflita. Sou uma outra versão, concorde mais forte ainda. Até vilões temerão, clamem a lenda Godita. Poder de luta equivalente, guerreiros, o passo à frente. Sincronia inteligente, tiga a fusão. De um guerreiro diferente, um poder surpreendente. Nem Vegeta e nem Goku, eu sou Godita. Poder de luta equivalente, guerreiros, o passo à frente. Sincronia inteligente, tiga a fusão. Um guerreiro diferente, um poder surpreendente. Nem Vegeta e nem Goku, eu sou Godita. Toda a fusão se completa, a Godita assume o comando. E o brilho resplandecente, emana como um clarão. O que fervente, brilhando aura dourada, emanando. Vem minha soberania e energia no campo de ação. Olhos vidrados, focados, e o poder bruto transborda. Eu sinto ele circulando em cada veia do corpo. Chego até ter piedade quando o oponente me olha. Percebo a cara de quem sabe que o destino é ser morto. Mas o meu lado, Goku para brinque, só se diverte. Um Saiyajin de raça pura em luta se fortalece. Rio meu lado, Vegeta, racho rival mero verme. E a parte impiedosa que habita em mim prevalece. Voando o ar se reprime, o som já nem ouço mais. Até a barreira da luz já ficou anulos pra trás. Garrito sou eu que tenho os tais saltos temporais. Direi-se orgulho é da força, mas vendo a minha não mais. Cada rajada lançada se converte em explosão. Não se preocupe, sou só eu mandando o Broly pro chão. Níveis de forças distintos, sou de outra constelação. No auge do poder o mundo temeria extinção. Meu punho move montanhas e o chute ágito os mares. Meu que traz nuvens estranhas e negras cubrem dos ares. Estronda e trova em Zecon só pela minha presença. Me diga, Broly, onde está aquela força tremenda? Poder de luta equivalente, guerreiros, um passo à frente. Sincronia inteligente, diga Fusão Ra! De um guerreiro diferente e um poder surpreendente. Nem Vegeta e nem Goku, eu sou Godita! O clima sofre, tortura, rio ambiente se queixa. A cena sofre, censura, porque a surra é tão feia. Faço o inferno na terra, dissipo qualquer geleira. Até o Akira discorda, reatuei, só aceita. Os sons me chamam de lenda, isso te lembra de algo? Agora saia de emplu, mas visto como lendário. Super interplanetário, hiper extraordinário. Tudo que for exuberante, a minha é direcionável. Sou tantas definições, uma personificação. Ostento o lado vedido que ferve como um vulcão. Poder de luta incontável, eles disseram um trilhão. A luta acaba, se quero, fracos não me impedirão. Se tenho tempo, limite, espero que se intimide. Irei fazê-lo em pedaços antes do tempo acabar. Nem que te queime, te frite, te corte, te puverize. Mate Shenlong e revive, você não vai escapar. Poder de luta equivalente, guerreiros, um passo à frente. Sincronia inteligente, diga Fusão Ra! De um guerreiro diferente, e um poder surpreendente. Nem Vegeta e nem Goku, eu sou Godita! Poder de luta equivalente, guerreiros, um passo à frente. Sincronia inteligente, diga Fusão Ra! De um guerreiro diferente, e um poder surpreendente. Nem Vegeta e nem Goku, eu sou Godita! Muito bom mano, sensacional como sempre. Mega Rap padrão de ser um ótimo Rap, né? Eu gosto muito dele, lança Rap foda e tal. Eu não tenho reagido muito aos vídeos dele, porque ele não tem postado personagem que eu... Que eu manjo a história, que eu já vi anime, então não posso reagir àquilo que eu nunca vi. Mas enfim, eu gostei pra caralho o Rap do Gogeta. Apesar que o Vegeta, oficialmente, ele é mais forte que o Gogeta. Mas eu prefiro o Gogeta, eu sempre preferi. Até porque o Gogeta é mais sério. Tudo bem, aquele no GT foi brincalhão e tal. Mas se vocês pegarem o Gogeta, os dois Gogeta que vocês viram, o Super Saiyan 2 e o Super Saiyan 4, os dois humilharam o oponente. E caralho, a câmera deu uma lagada. Os dois humilharam o oponente. O Vegeta não, o Vegeta humilhou o Buu. O Zamasu foi mais ou menos, ele humilhou, mas eu acho que ele apanhou um pouquinho. No Dragon Ball Heroes, apanhou. E o Vegeta e o Super Saiyan 4 também apanhou. Então, assim, o Vegeta é mais forte, tá? Só pra deixar claro. Mas eu prefiro o Gogeta e eu acho que o Gogeta é mais forte. Por mais que não seja, eu acho. Mas enfim, foi mais um react no canal. Muito bom, o MegaRap mandando como sempre. Lembrando que o link vai estar na descrição. Deixa o like, divulga o canal. Mano, eu tô muito ansioso pro fome. Comento se vocês também estão ansiosos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!